A gente tá lá pra tirar uma foto, pegar o espelho d'água, ó aqui ó, ó o espelho das árvores. Esse aí ali ó, não. Cara, pode ter sido melhor, mas me dá pra ser perfeito. É que espera a lama, né Celso? Olha lá, recanto bonfinho, esse aí ó. Viu ali? 4KM. Bom bom, bom 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 bom.